Aleluia! Glória a Deus! Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo! Estamos felizes! Hoje iniciamos uma série chamada Animados e Encorajados Deus deu o propósito de nos ajudar nesse processo Temos o Senhor Jesus Cristo A direita de Deus Pai intercedendo por nós Temos o Espírito Santo dentro de nós Que geme com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós Pois não sabemos pedir como convém Temos o grande amor de Deus Pai que não tira os olhos de nós Todo dom perfeito, toda dádiva vai descendo do Pai das luzes, do Santíssimo Temos a igreja do Senhor que são pessoas cheias do Espírito Santo Canais através dos quais Deus está operando, fortalecendo Seja através do evangelismo, do testemunho, das intercessões, dos jejuns, das madrugadas com Deus O principal propósito do corpo é edificar-se a si mesmo em amor A Bíblia diz em Efésios 4, do 11 ao 13 Que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e ensinadores da Bíblia Visando o aperfeiçoamento É levar a maturidade àqueles que foram salvos Então, é maravilhoso saber que Deus quer nos ajudar a melhorar cada dia a mais Ele está com certeza sempre olhando para nós 24 horas com olhar de amor Sempre interessado em nos consolar, edificar, nos incentivar no caminho correto E aquele que for sábio direcionará sua atenção para a palavra de Deus O pão nosso de cada dia Este é o alimento da nossa alma Assim como nosso corpo precisa se alimentar todos os dias E se limpar todos os dias Assim o sangue de Jesus está nos limpando dos nossos pecados E a palavra de Deus está nos nutrindo, fortalecendo É assim que Jesus faz com seu próprio corpo Está nutrindo, fortalecendo É muito importante que nós venhamos a investir bem o nosso tempo Pela graça Sábio é aquele que ocupa o seu tempo Com realmente esse acesso, essa oportunidade, esse privilégio De ter da parte de Deus essa ajuda tão necessária Pois o mundo com as suas tribulações, perseguições, incompreensões As tentações na carne, as batalhas Tudo isso quer nos colocar para baixo e nos levar à depressão E o Senhor, nessa batalha, está aí Para nos animar e nos encorajar Nos ajudar em nossas fraquezas E esses mecanismos, essas ferramentas São canais de bênçãos E só Deus é fonte Todas as nossas fontes estão no Senhor A minha Bíblia está aqui aberta Em Colossenses capítulo 2 Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19 Ninguém vos domine a seu bel prazer Com pretexto de humildade e culto dos anjos Metendo-se em coisas que não viu Estando debaldinchado na sua carnal compreensão E não ligado à cabeça Do qual todo o corpo Provido e organizado pelas juntas e ligaduras Vai crescendo em aumento de Deus Ele está dizendo Não perca tempo com gente Que não está ligada com Deus Que não tem nada de bom para passar para você Essa pessoa está com a sua mente Totalmente em trevas E o que ela fala está equivocado O que ela pode dizer Não tem nenhuma conexão com o que Deus tem para dizer Porque ela mesmo está afastada Separada da vida de Deus Ele disse Não deixe que essas pessoas te arrastem Te domine, te influencie Não deixe que nada disso Venha te colocar para baixo Mas sim que a sua cabeça esteja ligada a Cristo E também ligado com aqueles que são o corpo de Cristo A igreja Para que juntos nós possamos ser nutridos e fortalecidos Para que juntos sejamos encorajados Pois o Senhor hoje quer nos fazer avançar Hoje o Senhor quer nos ajudar a progredir Sim, aquele começou em nós uma boa obra É fiel, capaz e competente Para nos levar a níveis que nunca alcançamos É claro que à medida que uma árvore cresce As suas raízes para baixo E extrai os nutrientes que estão lá no solo No mais profundo Ali ela cria uma estrutura forte As suas raízes se alimentando e se nutrindo Faz com que uma árvore cresça forte Assim a altura de uma árvore depende De como as suas raízes se aprofundam no solo Assim quanto mais a nossa comunhão com Deus se aprofunda Mais nós crescemos na paz, na alegria, no amor, na sabedoria E Deus encontra um meio de nos abençoar De nos livrar, de nos ensinar E de ajudar outras pessoas através de nós No início do processo não conseguimos ajudar as pessoas Pois nós mesmos vamos a Jesus Cansados, sem condição de ajudar outras pessoas Ele não exige nada disso Depois que a pessoa se fortalece Aí ele envia essa pessoa Com uma mensagem Com o coração transformado Dizendo para os outros Olha o que Deus fez na minha vida O Jesus tem me feito bem Eu queria que você experimentasse isso também Então O que ele faz em nossa vida Ele depois faz através da nossa vida Alguma pessoa Chegou até você Alguma pessoa te encorajou Te animou Orou por você Pregou o evangelho para você E à medida que você vai sendo fortalecido Você também Vai poder alcançar outros Que estão sofrendo agora Sem esperança Pois este é um mundo De muito sofrimento De muita aflição E Deus tem uma mensagem E a sua presença está na sua mensagem Aqui nós vemos Em Colossenses 2,19 Que estar unido a Jesus Cristo E unidos àqueles que são O corpo de Cristo É grande sabedoria Pois só coisas boas acontecem Quando alguém está unido a Cristo Ele tem uma mensagem E um direcionamento Quando alguém está com Cristo Ele quer orar pelos enfermos Consolar os tristes Libertar os cativos Ajudar os necessitados Sim, esta é a sabedoria que Deus dá Para aqueles que andam com Deus Se envolver e ajudar aqueles que estão sofrendo Pois vivemos num mundo de egoísmo De cada um pensando em si mesmo Mas quando Deus entra num coração Ele começa a mudar essa pessoa E a unção nos ensina A unção nos ensina a nos importar O amor de Deus começa a amar as pessoas através de nós Nossa ótica muda Começamos a olhar as pessoas com os olhos de Cristo Então, nós começamos a ser um canal de misericórdia De amor De perdão É maravilhoso ver como Deus realmente nos alcançou Quantas pessoas, nesse trajeto, foram canais de bênção Para que essa mensagem chegasse até nós Pessoas morreram para que essa Bíblia fosse escrita e chegasse até nós Vemos que o amor de Deus chegou até nós Como o inimigo não queria que essa mensagem chegasse até nós Como o inimigo lutou para tentar nos afastar dessas pessoas que tinham uma mensagem Mas o diabo perdeu E nós hoje temos essa mensagem, essa presença E isto está se tornando cada vez mais claro, nítido, forte E a nossa fé está crescendo A paz O nosso jardim, o nosso coração está cada vez mais florido e frutificando Nossa vida está indo de glória em glória Podemos ver pelos efeitos Que a palavra de Deus realmente é a verdade Porque ela tem produzido em nós mudança E realmente tem feito bem para os nossos corações, para a nossa alma Nós fazemos um grande bem para a nossa alma Quando nós paramos um tempinho, dia após dia Para meditar na palavra de Deus Para falar com Deus Para estar no meio de pessoas que amam a Deus como nós Para nos encorajarmos mutuamente E também levar este pão celestial As pessoas que estão sofrendo Pessoas que não sabem como achar a Deus Porque há um caminho Para achar a Deus é o seu filho, o Senhor Jesus Cristo Ninguém vem ao pai de João 14,6 Se não pelo Senhor Jesus Cristo Quando alguém ouvindo a palavra Se arrepende dos seus pecados E diz Senhor Jesus, venha morar no meu coração Eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador Perdoa os meus pecados E eu me entrego a ti Espírito, alma e corpo Totalmente ao Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo entra O Espírito Santo vem habitar na presença No coração dessa pessoa E ajudá-la de dentro para fora A limpar todos aqueles sentimentos Desejos e pensamentos Que a pessoa não sabe lidar Não sabe extrair, retirar, queimar A pessoa está sofrendo De dentro para fora E quando a presença do Senhor entra em nós Ele começa a limpar lá dentro Fazer uma faxina no coração Tirar todos aqueles sentimentos Traumas, memórias Todo o lixo que o inimigo colocou ao redor dos anos E vai colocando um novo coração É maravilhoso ver a competência de Deus Em trabalhar em cada um de nós Podemos olhar para trás e ver O quanto já nos mudou E quanto ainda ele quer mudar A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 1 Paulo dizendo Eu quero ir até vocês Para juntos sermos animados E encorajados Eu com o meu dom Vocês com o dom de vocês Vamos nos ajudar Porque o corpo quando se une Diz Mateus capítulo 18 Versículo 18 e 19 Que o Senhor está ali no meio deles É um grande privilégio Estar com pessoas que nos encorajam Nos animam É uma grande sabedoria Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor É realmente grande sabedoria Investir tempo Em edificar a sua vida espiritual Aqui em Romanos capítulo 1 No versículo 11 Ele diz no versículo 10 Que ele estava orando a Deus E pedindo a Deus uma oportunidade Para estar no meio do povo de Deus E no versículo 11 ele diz assim Porque desejo Ver-vos Para comunicar Você veja Algo de Deus iria passar Através de Paulo Através da sua imposição de mãos Através da sua pregação Deus ele opera De um para com o outro Cura, sinais, consolação Graça, dons A Bíblia diz que Josué Foi cheio do Espírito Santo Porque Moisés Pôs a mão sobre a sua cabeça A Bíblia diz Que Paulo ensinava a Timóteo Timóteo Quando eu pus a mão sobre a sua cabeça Você recebeu dons Aviva esses dons Timóteo Para que você possa ser frutífero Na obra do Senhor Aqui Paulo está dizendo A fim de comunicar Algum dom espiritual Transferir para vocês Algum presente de Deus No espiritual A fim de que vocês sejam confortados Isto é Para que juntamente com vocês Eu Consolado pela minha fé mútua Olha Tanto vocês Como eu Sejamos consolados São momentos de refrigério São momentos celestiais Quando você entra na presença de pessoas Cheias do Espírito Santo É como se você saísse da terra Dos problemas Das aflições E entrasse no território celestial Ali você respira Aquela atmosfera espiritual Você se fortalece E você sai dessa reunião Outra pessoa Com outros pensamentos Porque Deus trabalha Ele retira tudo que não é bom E gera mais paz Mais alegria Toda oportunidade que nós damos Ele gera ainda Mais e mais Deus acrescenta coisas boas Quando nós damos ouvidos A palavra de Deus Quero agradecer a você Que investiu esse tempo Para estar junto Estudando Meditando Na palavra de Deus Neste tema maravilhoso Animados Encorajados Quero fazer uma oração Junto com você Pai querido Obrigado por este estudo Por estes momentos Preciosos Onde o Senhor se fez Tão presente Que a sua cura No corpo Na alma Na mente Nas emoções Nas finanças Na família Esteja fluindo agora Por misericórdia Debaixo do sangue de Jesus Pedimos perdão E misericórdia E agora No Espírito Santo De fé Nós profetizamos Haja luz Que a sua graça O teu xalom Esteja inundando Todas as áreas Na vida dessa pessoa Vindo com provisão Com cura Com consolação Com proteção Dando a esta família Há uma vida Muito melhor Aquela vida boa Perfeita e agradável Que o Senhor conquistou Na cruz do Calvário Venha ser descortinada E usufruída Por essa pessoa Eu profetizo isto Meu Pai E te agradeço Porque o Senhor Nos ouviu Nos atendeu Algo está acontecendo Agora mesmo Enquanto estamos orando No nome do Senhor Jesus Quero agradecer a você Que participou Desta Desta Oportunidade celestial Desta Atmosfera celestial Deste estudo E quero agradecer mesmo Peço as suas orações Ora por você E estaremos juntos Continuaremos este estudo Na sexta-feira Então Terça e sexta Estaremos estudando este estudo Porque amanhã Temos um estudo Na Gerados pela Graça Doze sextos cheios Quinta-feira Continuamos com o tema Mais intenso No relacionamento com Deus Portanto sexta-feira Eu retorno com este tema Animados e encorajados O qual nós continuaremos Também semana que vem Na segunda Na terça E na sexta De semana que vem E estaremos concluindo Então As cinco partes deste tema Animados e encorajados Fica na paz Do Senhor Jesus Animados e encorajados